Seguinte, não sei se você é como eu, mas tem algumas coisas pra mim que eu tenho uma dificuldade de mudar. Você já se perguntou isso? Por que tem umas coisas que é difícil de mudar? Eu vou levar esses dois aqui no parquinho, porque eles estão entediados em casa. Vou te falar uma coisa, pra gente mudar, pra gente fazer algumas mudanças na nossa vida, é necessário dois ingredientes. Mas olha só, são dois, não pode faltar nenhum dos dois. Se falta um, não vai acontecer mudanças na sua vida. Então eu quero te falar desses dois. A primeira coisa que você precisa, o primeiro ingrediente pra mudança é nascer de novo. Esse é o termo que Jesus usa pra essa mudança radical. Não tem mudança sem nascer de novo, ok? Ele fala pra Nicodemus, você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que nascer da água e do espírito. Por quê? Porque santidade é a natureza de Deus. E quando você nasce de novo, agora ele é o seu pai. Então o seu DNA é o dele, e o dele é o seu. Tudo começa com esse primeiro ingrediente, nascer de novo. Dá uma olhada no que fala em 2 Pedro 1, 4. Olha só, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há nesse mundo. O que o Pietro está afirmando é que nós, ao nascer de novo, recebemos a natureza divina. Então eu sou filho do Josué Gonçalves e da Rose, e o DNA deles está em mim. Agora, você já se perguntou, como eu já me perguntei, cara, eu nasci de novo. Por que tem uns negócios que eu ainda não estou conseguindo vencer? Por que tem uns negócios que ainda estão me vencendo? Por que tem algumas coisas em mim que não tem nada a ver com Deus, que não parece com Ele? Será que eu não tive o encontro com Jesus? Será que eu não nasci de novo? Não sei. Às vezes a gente fica nessa dúvida, mas é porque muitas vezes falta o segundo ingrediente. Eu ter nascido do Josué e da Rose, eu ter o DNA deles, não garante que eu vou me comportar como eles. Por quê? Porque eu tenho o DNA deles, e o DNA deles me dá o potencial para ser parecido com eles. Agora, para que eu seja parecido com eles, eu precisei observar eles, eu precisei contemplar eles vivendo. E este é o segundo ingrediente. Você tem que contemplar a Deus. É interessante de, tanto eu observar o meu pai, ter um monte de coisa que eu faço igualzinho a ele. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Estou lendo um livro chamado As Excelências de Cristo, Alan Hood, maravilhoso. E olha o que ele diz aqui, Aquilo que contemplamos de Cristo, o Espírito reproduz a mesma realidade na vida daquele que está contemplando. O Davi e a Luísa têm o meu DNA e o da Val, mas eles só vão parecer com a gente, se eles contemplarem a gente viver. Agora, como que contempla Cristo? Essa é a pergunta. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é foco. Foco. Olha só, a nossa geração se gaba de ser multitarefa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo faz que você não para e contempla o céu, por exemplo? Cara, a gente fica tempos, cara, sem ver as estrelas, sem olhar para o céu, sem olhar para as nuvens. Por quê? Porque a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Essa parada da multitarefa, do multitasking, fez a gente perder a capacidade de contemplar. Muitas vezes nem sentindo o gosto da comida a gente está. Agora, para contemplar Cristo, você precisa de foco. Você vai ter que parar, vai ter que tirar celular, vai ter que tirar tudo ao seu redor, entrar no seu quarto, fechar a porta e focar só nele. Olha o que eu vou dar para a minha mãe. Uau, deixa eu ver. Meu Deus. Segunda coisa que eu quero te falar. Oração, cara. Oração é a nossa forma de contemplar a Cristo, cara. É como se... Oração é como se eu ligasse para você pelo FaceTime, ok? Pelo WhatsApp e a gente se visse. É engraçado que você não está aqui na minha casa, você não está aqui comigo, mas está. E esse é o mistério da oração. Ele está dizendo assim, vocês estão sentados comigo nas regiões celestiais. Você pode falar comigo, eu ouço a sua voz. Eu não estou aí ainda, mas estou. Entendeu? A gente tem esse contato. E é louco que quanto mais a gente se vê virtualmente, mais a gente quer se ver pessoalmente. Quanto mais você ora, mais vai gerar algo dentro de você. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, a terceira coisa é, cara, estudar a Bíblia. E repare que eu intencionalmente não falei ler a Bíblia. Eu falei estudar a Bíblia, cara. É se alimentar desse livro. Página por página, cara. Palavra por palavra. Porque essas palavras são a história do Cristo. E tudo aponta para Cristo. E cada página você vai conseguir enxergar ele. E quando você contemplar ele, você vai ser transformado à imagem dele, cara. Estude a palavra de Deus. E por último, comunhão. Comunhão. Por que, em quarto, comunhão? Porque uma parte de quem Cristo é está revelada em mim e a outra parte em você e a outra parte na Val e a outra parte dos meus filhos e a outra parte... Então, quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu sou igreja, mais eu conheço a Cristo. Cristo está estampado na nossa comunhão. E quando nós estamos juntos, nós podemos refletir ele, cara. Eu vou te falar uma coisa. Você precisa contemplá-lo. Quanto mais você contemplá-lo, mais você vai ser transformado radicalmente. Então, eu sou você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!